Tô precisando de uma luva verde, justamente pra dar pro chat do sorteio dos kits. Então, mano, eu vou depositar aqui agora, usando o cupom MAGO, é claro. Cupom MAGO, que dá 40% de bônus. Mano, eu vou depositar 200 doll. E eu vou em busca de uma luva verde, com apenas 1% de chance, 1 ou 2%. O chat vai decidir 1 ou 2%. E agora, qual luva verde vocês querem pro kit de vocês? A gente já tem a faca verde. Agora a gente precisa da luva verde. Vou dar as opções. Temos a Red Maze. Temos a Hydra, que com certeza vai vir Factory New. Temos a Turtle. Dá pra gente tentar a Emerald Web, mas a chance de pegar ela vai ser difícil. Eu acho que a Turtle ou a Red Maze já tá GG. Vamos fazer o seguinte? Vamos intercalando. 1% Turtle, 1% Red Maze. 1% Turtle, 1% Red Maze. Aqui caiu, caiu. Se cai em alguma, né? 1% aqui, 1% aqui, 1% aqui, 1% aqui, 1% aqui, 1% aqui, 1% aqui. Vai indo assim. Vamos lá, então. 1% na Turtle dá 10 dólares. Caralho. Na Turtle não, na Red Maze. 1% na Turtle vai dar uns 6 dólares, acredito eu. 7 dólares. Vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Missão Impossível. Já existem quantos filmes do Missão Impossível? Um 5? Então esse daqui é a parte 6. Mas também se vier uma, nós estoura, né, mano? Saulo, por causa de você, eu tô baixando o CS. No PC da empresa escondido. Não! Meu Deus do céu! Por causa de mim, nada! Por causa de mim, nada! Pô, meu Deus do céu! Olha a merda, menino. O menino tá baixando o CS escondido no PC da empresa, mané. Pra jogar escondido. Por favor, compareça ao RH, Matheus. Eu achei que ia a Turtle. Nossa! Isso aqui é a parte. Justa causa na conta do Saulo, na conta do Saulo. Eu não fui de acordo com esse negócio aí não, tá? Guys, na hora que chegar em 100, a gente tem que meter ele ao win. Sim ou não? Sim. Vocês têm certeza? Deixa eu ver um bagulho só. Aí. Esquipei o Red, tá? Esquipei o Red por vocês. Agora é de vocês a Luvinha Turtle. Pode pegar. Ou não. Ah, mas eu vou pegar uma luva nessa porra. Eu não quero dar pra vocês a Turtle. Eu quero dar pra vocês a Emerald. 600 dólares. Toma! Caralho! É isso! É isso, clã! É a Emerald, caralho! Chava! Chava, 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 chava! Agora sim, hein? É o cupom mago mais titado do Brasil. Cupom mago. 40% de bônus no depósito. 100% de profite. Tá maluco, hein? Chama! O que que... O que que é? Deu erro? Não, 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 não. Faz isso não, faz isso não. Deixa ela aqui, né, guys? Essa luva vai ser combada nessa faca aqui, ó. Que vai ser dada para um de vocês que depositarem usando o cupom mago no CSGO.net, tá? Serão cinco kits de cinco cores para cinco vencedores diferentes. O primeiro vencedor vai levar o kit azul, que é essa luva Cobalt School com essa faca baioneta. O segundo vencedor vai levar essa baioneta autotrônica com essa luva esportiva faquinha. Não faz sentido o nome dessa luva, mas é foda. O terceiro vencedor vai levar esse kit dessa faca com a luva Emerald Verde. E o quarto vencedor vai levar o próximo kit que a gente pegar. O quinto vencedor, o outro kit que a gente pegar. Serão cinco vencedores para cinco kits diferentes. Ah! Estou lascado! Mano, aqui nós temos um ponto, tá? Aqui eu tenho um outro ponto. Pego a M9 Tiger Tooth para o kit amarelo, para já ter a faquinha do kit amarelo. E o kit amarelo é o próximo. A Carambite Lori. Porra, eu sou mais M9 Tiger Tooth do que Carambite Lori. Se o chat falar, não, Saul, a gente é mais Carambite Lori. Carambite Lori é melhor. Provavelmente ela vai vir field tested. Mano, ela vai vir nesse pique aqui, ó. Ela vai vir nesse pique. Vamos de Carambite mesmo? A gente tem que fazer o kit roxo também, guys. Temos aqui uma Butterfly Free Hand para o kit roxo. Mas aí a faca amarela já vai deixar um pouco a desejar. Vamos de M9 Tiger Tooth. Vocês não vão se arrepender. Vai vir nesse pique aqui, ó. Já até tem uma. Vocês não vão se arrepender. Manos, que doideira, hein? Imagina se dá certo. Não, foi longe pra caceta. Guys, agora é só a gente esperar a faquinha chegar. Já chegou, inclusive. Ela veio nova de fábrica, padrão. Ela vale a bagatela de 4 mil reais. Mas peraí, guys. A gente já fugiu do nosso orçamento, né? O nosso orçamento pra esse sorteio estava na casa dos 4 mil reais por kit. O kit amarelo já está 4 mil reais só a faca. Mas tá bom, né? Vocês gostam, né? Vocês gostam dessa ideia, né? Dá pra fugir um pouquinho. Um pouquinho, né? Pouquinho, vocês disseram. Então tá, guys. Já temos aqui, então, a faca amarela do kit amarelo. Vou mostrar pra vocês ela lá dentro do jogo. Dá pra vocês verem que vocês não se arrependerão de ganhar essa faca mesmo. Olha aqui. Olha que faca maravilhosa. Float 0.01. Não tem erro, tá ligado? Essa faca não tem erro. Skin Tiger Tooth. Não tem erro. Não tem como assim, porra. Veio zoar da minha Tiger Tooth. Não tem como. Tiger Tooth não tem erro. Então se você quiser concorrer a esses 5 kits pra 5 vencedores diferentes, basta depositar no csgo.net e usar o cupom MAGO. E aí depois tem que fazer a inscrição no sorteio, tá? Mas aí você já concorre a essas skins. E a cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Então se você depositar 5 dólares, você vai ter 5 chances. E pode fazer depósitos picados. Tipo, ah, Salão. Toda sexta-feira sobra 10 dólares pra mim. Se eu depositar 40 dólares. 10, 10, 10, 10. Eu vou ter 40 entradas? Sim, você vai ter 40 entradas. Fechou? Tamo junto, meus lindos. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.